Olha o meu cartão do BC2, você que é torcedor do Mengão já tem o seu, né? Faça como eu, use Flacart e entre na campo com a gente. Fala, Natão! Estamos aqui com o nosso zagueirão, Pablo Mari, para o quadro Jogo Rápido. É o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas e tem que ser rápido. Ok. Beleza? Se não fosse jogador de futebol, o que seria? Jogador de padel. Melhor lugar do mundo. España. O mais engraçado do time. Rodinei. Saltar de bungee jump ou de paraquedas? Paracaídas. Qual a sua música preferida? Rock. Tem uma específica que você ouve muito? ACDC. Dá pra dar uma palinha? cantar pra gente? Não, é muito difícil, muito difícil. Então tudo bem. O Flamengo é? Increíble. Qual a sua rede social preferida? Instagram. Qual superpoder você gostaria de ter? Superfuerza. Um sonho que deseja realizar? Ganar a Libertadores. Se pudesse ser um animal, qual seria? Tigre. Melhor jogador que você viu jogar? Messi. A coisa mais importante do mundo pra você? Meu filho e minha mulher. Qual o seu filme preferido? Gladiator. E a comida preferida? Paella. A nação rubro-negra é? Alucinante. Pelé ou Maradona? Não vi a ninguno dos dois. Uma mania. Não tenho mania. O que te faz rir? Todo. Esporte preferido sem ser o futebol? Básquete. Legal. Praia ou piscina? Praia. Um animal que você tem medo? Serpiente. O que você preferia marcar? O gol mais bonito de todos os tempos ou o gol do título? Gol do título. Último jogador que você falou no WhatsApp? Rodrigo Cayo. Pode dizer o que foi? Sim, me podia buscar para ir ao partido. Uma coisa que você gosta de fazer quando está de folga? Desfrutar da família. E um lugar que você gosta de visitar aqui no Rio? Cristo. Seu lugar preferido na Espanha? Valência. E pra finalizar, agora você vai ter que escolher um jogador pra ser o próximo entrevistado do jogo rápido. Rafinha. E fazer uma pergunta pra ele? Sim. E com quantos anos se empezou a cantar música? Boa, então é isso. O próximo agora é o Rafinha. Um beijo, nação. Ficamos por aqui. 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 Obrigado.